Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, cumprimento a todos. Eu tentarei responder também a um conjunto vasto de questões que foram aqui levantadas, procurando agregar um pouco por temas, uma vez que de alguma forma foram sendo reiteradas algumas das questões. Começaria por agradecer a oportunidade que é dada de dar conta das intervenções no PRR, enfim, um ponto de situação em alguns projetos do PRR. Bom, o PRR é uma prioridade absolutamente identificada e bem presente, não apenas no Governo, mas também no espírito das equipas que trabalham nas Direções Regionais de Cultura, na Direção-Geral de Património Cultural e, arrisco até a dizer, na maioria das nove autarquias que celebraram contratos de colaboração com a Direção-Geral de Património Cultural para o desenvolvimento de projetos de recuperação e salvaguarda do património. Alguns números, nós estamos a falar no PRR, Património Cultural, de 108 projetos de execução, estamos a falar atualmente de cerca de 100 programas preliminares concluídos, dos quais 50 para os museus e monumentos no âmbito da Direção-Geral de Património Cultural, temos 61 projetos de execução adjudicados, temos 27 projetos de execução concluídos, temos, pela frente, uma boa parte em execução, outra parte para executar, temos cerca de 297 procedimentos concursais, dos quais 214 no âmbito de contratação pública. E, portanto, este PRR, Património Cultural, envolve projeto, revisão de projeto, obra, fiscalização e envolve um conjunto de procedimentos. Por estes números, justifica-se, creio eu, dar aqui um público louvor às equipas que estão a trabalhar bem e vão continuar a trabalhar bem para a execução do PRR. Em concreto, gostaria de destacar algumas questões neste faseamento tão complexo e abrangente quando estamos a falar de intervenções em património classificado. No Convento de Cristo, temos, enfim, um conjunto de projetos em concurso neste momento, projetos de execução em concurso, isto é, projetos de arquitetura, projetos de especialidades. Temos em concurso o Convento de Cristo, o Castelo e o Passo Henrique e os Claustros, é uma intervenção de 4,4 milhões de euros, está na rua a consulta pública para o projeto de arquitetura, a 5 arquitetos. Laboratório José de Figueiredo, já aqui foi falado várias vezes hoje pelo Sr. Ministro, a par do trabalho da importância de integração de recursos humanos, temos também o trabalho de intervenção no edifício e de, no outro PRR, no PRR Transição Digital, o trabalho de equipamento, modernização de equipamento. Temos o Museu Nacional da Arte Antiga, também o projeto de execução em concurso para a recuperação do envolvente exterior. Agora, projetos adjudicados em elaboração, portanto, projetos de execução que já foram objeto de procedimento concursal e que já estão a ser elaborados. Temos o Museu Nacional dos Costes, o Picadeiro Real, temos o Teatro Camões, a ampliação e a reabilitação, um investimento importante de 5,9 milhões de euros. Temos o Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga, o Museu dos Pescaíns, em Braga, a Fortaleza de Sagres, o Mosteiro de Tibães, o Passo dos Ducos, em Guimarães. E, portanto, não estamos a falar só de Lisboa, Sr. Deputado, também temos património importante fora de Lisboa, embora, de facto, alguns monumentos nacionais e museus nacionais de Lisboa tenham ficado arredados de investimentos importantes e, por isso, agora eles são forçosamente e por recuso prioritários. Temos também o Passo dos Ducos, com um investimento de 1,4. Quanto a projetos já executados, portanto, já há projetos executados e, portanto, iremos fazer o concurso para empreitada, a lançar em breve. Temos o Palácio Nacional da Ajuda, um projeto importantíssimo, fachadas, ou seja, envolventes de exterior e caixolherias, são 3,7 milhões de euros, o Mosteiro dos Jerónimos, a fachada sul e a terceira fase da abóbora da Igreja, 3 milhões de euros, sensivelmente. No Museu Soares dos Reis, um milhão de euros para a cafetaria, loja e velódromo. Quem conhece sabe como é importante esse espaço do velódromo, espaço exterior do Museu Soares dos Reis. No Palácio Nacional de Mafra, também a envolvente exterior, portanto, este concurso para a empreitada será lançado em breve. No Mosteiro da Batalha, a recuperação das coberturas da sala do capítulo, 1,6 milhões de euros. E no Mosteiro da Alcobaça, o celeiro e a cerca superior, parte de 4,2 milhões de euros. Também há concursos a decorrer para obra. Quais são? Ressalvo apenas estes mais importantes. Teatro Nacional de Dona Maria, já aqui foi falado pelo Sr. Ministro, é uma intervenção importante de 8,7 milhões de euros. A instalação do Museu da Música no Palácio Nacional de Mafra, 5,1 milhões de euros. Está em revisão de preços, concurso a repetir muito em breve. O Forte Sacavém, um investimento mais pequeno, mas não menos importante, sobretudo para o trabalho que produzem. Uma intervenção de 180 dias, um investimento de 271 mil euros, mas importante. No Museu Nacional de Arqueologia, dois aspectos importantes. Também de menor monta financeira, mas de grande monta para o projeto global que está previsto. O acondicionamento temporário da coleção. Vai sair muito em breve o concurso, julgo que esta semana ainda. E também os estudos que estão a ser feitos por várias universidades para acautelar todas as intervenções que venham a ser feitas no âmbito do projeto. Obras adjudicadas ao decorrer, temos seis neste momento. Temos seis, bastante importantes, algumas pela relevância financeira, outras pelo que representam para a vida nos museus, porque estou a falar, neste caso, de seis intervenções importantes em instalações e em equipamentos, nomeadamente da AVAC. E cito o Museu Soares dos Reis, o Museu Grão Vasco, o Museu Soares dos Reis, a revisão de sistemas elétricos, no Museu de Évora, o interior e acessibilidades, na Igreja de São Miguel de Guimarães, pavimentos e coberturas. E, a sexta, o Museu José Malhoa, já aqui referido, uma intervenção importante, nas paredes, coberturas, com estimada um ano de intervenção e que antecipou o seu início da obra. Até ao fim do ano, ainda estimamos lançar, ainda estimamos lançar alguns concursos para projetos. No caso concreto, o Museu Nacional da Arte Antiga, que tem um valor de perto de 5 milhões de euros de investimento. No concreto, estamos a falar da envolvente exterior da fachada, as fachadas, a Capela das Albertas. E, no PIS Intermédio, o que é o PIS Intermédio? É exatamente a zona que não teve intervenção, a última intervenção, data provavelmente do tempo da 17ª Exposição de Arte e Cultura, da década de 80. Esta é, de facto, uma intervenção absolutamente central no Museu Nacional da Arte Antiga, onde estão as artes da expansão, portanto, os descobrimentos, as descobertas e tudo mais que o Museu Nacional da Arte Antiga oferece, que é muito de conhecimento e de fruição pública, mas, efetivamente, estão as artes da expansão, está a cerâmica, está peças centrais da orivezaria portuguesa. Mas teremos ainda concursos de projeto do Mosteiro da Batalha, do Museu de Conímbriga, do Palácio Nacional de Máfora à Basílica, e, enfim, isto é para citar apenas alguns no âmbito de concursos de projeto. Concursos de obra a lançar até a final do ano, porque, exatamente, já concluímos um conjunto vasto de projetos de execução. Concursos para a obra a lançar até a final do ano, esperamos, conseguir, o Mosteiro da Batalha, coberturas de sala do capítulo, o Museu Nacional da Arte Contemporânea, o AVAC, o Museu Nacional Machado Castro, a conservação e restauro da loja e das escadarias do pátio, e o Mosteiro da Alcobaça, a reabilitação do celeiro e da zona superior da cerca. Gostaria ainda de referir, vários dos senhores deputados lembraram, e bem, que, para além do PRR, bom, para além do PRR, eu gostaria de lembrar que a atenção relativamente aos museus e monumentos, e a prioridade que aqui foi assinalada pelo senhor ministro, ela materializa-se, de facto, no terreno, com as intervenções que também estamos a fazer no âmbito do PT 2020, e que estão a ser realizadas. Há seis meses falei da janela do Convento de Cristo, A obra está a decorrer, é uma obra quase visitável e que pode ser acompanhada. Outras intervenções na Batalha em Alcobaça estão e vão ser concluídas, e vale a pena também, desse ponto de vista, visitar. Para 2030, há um plano de intervenções e de prioridades que foi estabelecido, e, portanto, é um conjunto ambicioso, porque o trabalho em património é assim mesmo, nunca está concluído. Para além do PRR, o investimento em orçamento de projeto, estão inscritos 7,2 milhões de euros para intervenções nos museus, monumentos e palácios, entre os quais se contam, obviamente, as contrapartidas nacionais do PT 2020, que estamos a concluir, mas se incluem outras intervenções. Mas também nas direções regionais de cultura, do Norte, o Museu de Terra de Miranda, 850 mil euros inscritos. Na região centro, na Direção Regional de Cultura do Centro, a Sé Velha de Coimbra, um projeto confinanciado no montante de 238 mil euros, a Sé de Viseu, já aqui referida pelo Sr. Deputado, o Museu de Beja também, o Castelo de Paderno no Algarve, enfim, e poderia referir ainda outros. Portanto, para além do PRR, também há projetos em curso. Claro que tudo isto representa um desafio que as equipas estão a cumprir e vão procurar cumprir dentro dos constrangimentos habituais quando se tem este tipo de projetos em curso. Ainda a nível de outros apoios aos museus, queria destacar, também foi aqui levantado por vários senhores deputados, a questão dos apoios aos museus, aos outros museus, aos museus da Rede Portuguesa de Museus. Atualmente, nós temos 165 museus na Rede Portuguesa de Museus. O PRR-Museus será relançado em 23, portanto, estão em execução as candidaturas que foram aprovadas para o Bienio 21-22, para o Bienio 21-22, alguns foram pedidos reprogramação de algumas, mas está em boa execução o PRR-Museus. O PRR-Museus do Bienio antecedente está em boa execução. O PRR-Museus de 23 será lançado, tem a mesma dotação consagrada em orçamento. Propósito da Rede Portuguesa de Museus. Gostava de reafirmar aqui a aposta, a aposta efetivamente na consolidação do tecido museológico. Há excelentes adquiridos no passado da Constituição e da organização e do desenvolvimento do trabalho da Rede Portuguesa de Museus. Vamos prosseguir com novas orientações estratégicas, vamos conversar sobre estas novas orientações estratégicas já no dia 21 de novembro, no encontro de todos estes 165 museus. Vamos conversar sobre isso, sobre as perspectivas de futuro, sobre o trabalho em rede, sobre o trabalho em rede com as redes geográficas, com as redes temáticas, sobre o papel dos núcleos de apoio de museus a outros museus em contexto de descentralização. Vamos ter, obviamente, a oportunidade de definir em conjunto e em processo de decisão coletiva as grandes linhas mestres para o futuro. Há ideias já muito sólidas sobre isso. Há, efetivamente, que dar um novo folgo à RPM e é isso em que estamos verdadeiramente apostados. sobre o programa Saber Fazer. Também aqui referido, e obrigada, agradeço aos senhores deputados e às senhores deputadas que referiram o programa Saber Fazer no âmbito do PRR. Pediram-me um ponto de situação. Bom, o ponto de situação, eu diria que é importante. Nesta questão do PRR estão definidas metas de concretização que são, às vezes, fatores críticos para que se processem novos adiantamentos financeiros ou que se possa prosseguir para outros projetos. O programa Saber Fazer, a execução deste programa, está entregue à DG Artes e bem. A criação do repositório de informação sobre a produção artesanal, que é uma das medidas, está a decorrer, isto é, está em construção a plataforma, o site que vai agregar esse repositório. Vai incluir também as artes e ofícios ligados à conservação e restauro. Ou seja, há aqui, de facto, uma relação de harmonia, de identificação de todos os saberes artesanais e também das artes e ofícios, que me parece extremamente importante e de saudar. Vai seguir-se, neste âmbito do repositório, o carregamento, logo a seguir, logo à finalização, a seguir à finalização do site, o carregamento de conteúdos. O Saber Fazer também prevê a criação de 15 laboratórios rotas do Saber Fazer. Estão identificadas a lista de artesão já confirmada para as rotas da empreita de palma, da latuaria, das mantas e cobertores de lã, do vime, do bunho, do barro negro. São um total de 80 contactos confirmados, mas, para além disso, foram feitos 118 convites para parceria com diversas entidades, entre as quais se contam, obviamente, as Direções Regionais de Cultura, mas também 62 municípios, 26 museus, 14 instituições de ensino e 20 associações de artesãos e oficinas. Nessas associações, queria destacar, pela sua relevância, obviamente, para efeitos de recolha de informação, a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, mas poderia destacar o CENCAL, o CEARTE, o Museu da Memória Rural, o Museu Nacional de Etnologia, o Museu Etnográfico da Madeira, o Museu de Penafiel, o Museu de Tavira, a Associação de Artesãos de Severo Vouga, a Associação de Artesãos de Odmira, a Associação Portugal à Mão, a Ciranda de Montemoro Novo, a Cooperativa de Artesãos de Montemuro, a Casa das Decedeiras, enfim, são muitos os exemplos, esperemos, acho que teremos o melhor acolhimento destes convites que foram feitos, estão elencadas 138 entradas sobre as rotas definidas. No PRR Transição Digital, também já foi aqui referido, mas não gostaria de deixar de dar conta de que temos em boa rota de execução o já adjudicado e já convisto do Tribunal de Contas e, portanto, para iniciar o processo de digitalização, os 400 filmes da Cinemateca Portuguesa, o projeto envolve mil filmes, mas na meta de 23 estão 400, a modernização do anime, a modernização tecnológica do anime com o valor de 365 mil euros, a digitalização de 19 milhões de imagens da DGLab, um projeto ambicioso de 5,9 milhões, foi lançado ao segundo concurso em 17 de outubro. Devo a este respeito referir que já estão disponíveis online 63 milhões de documentos dos arquivos e, portanto, há arquivos digitais que podem ser consultados. O armazenamento digital, também um contrato assinado para visto Tribunal de Contas no valor de 1 milhão e 300 mil. A plataforma para disponibilização de livros eletrónicos está em fase de análise de propostas, e são 900 mil euros, portanto, está no bom caminho. E, finalmente, a digitalização de espólios de bibliotecas públicas estão 3 contratos em execução para 2 milhões de imagens a disponibilizar. Portanto, o que é que eu gostaria de dizer, deixar aqui claro, claro que há muito trabalho a fazer, é um programa aliciante e ambicioso, mas as equipas estão, efetivamente, a trabalhar bem e vão continuar, espero, a trabalhar bem. Passando agora para o tema da arqueologia, que foi aqui referenciado, a Sra. Deputada do PS referiu muito em particular a questão da Anta Grande do Zambojeiro e gostaria, por isso, também de dar conta de uma forma, enfim, muito sucinta. De facto, a Anta Grande do Zambojeiro é, como sabemos, muito importante. em 2021 foi, efetivamente, definida, estabelecida a Zona Especial de Proteção, toda a área é considerada uma área non-edificante, a Anta está numa herdade particular, está numa herdade particular e queria aqui, efetivamente, também realçar o espírito de parceria que existe entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Câmara Municipal de Évora e as proprietárias no estabelecimento de um protocolo que visa, exatamente, enfim, repartir algumas despesas e, sobretudo, um protocolo de colaboração, que é uma coisa extremamente positiva quando estamos a falar de monumentos classificados importantes, relevantes, com necessidades de intervenção e em propriedade privada. E, portanto, é de saudar que este protocolo tenha sido estabelecido, ele abre portas e abre caminho para o trabalho que é preciso prosseguir e as candidaturas conjuntas a fundos comunitários que é preciso desenvolver, mas, de toda a forma, queria realçar os aspectos positivos. Há um estudo, há um relatório preliminar que foi feito pela Universidade do Minho para a Direção Regional de Cultura do Alentejo. Esse relatório prévio foi aprovado pela DGPC, condicionado à apresentação do projeto. Esse relatório traça o diagnóstico e, portanto, o caminho a seguir agora será o caminho do projeto. Teremos que fazer o projeto de intervenção com base nesse diagnóstico que foi feito. E a seguir ao projeto, então, congregar os meios financeiros para fazer a intervenção de consolidação estrutural que é importante. Até lá, temos consolidações, temos no terreno as vedações necessárias, temos também a consolidação, as estruturas provisórias no lugar. Relativamente à questão que foi levantada, se não me engano, pela senhora deputada do Bloco de Esquerda relativamente ao plano dos trabalhos arqueológicos. Em 23, estão previstos 200 mil euros no orçamento de projeto da DGPC e será lançado o concurso para para o Pata, os Pata. Devo dizer também que os trabalhos que estão a decorrer do Grupo de Trabalho para a Estratégia da Arqueologia estão a decorrer, já fiz uma reunião com eles e terão, enfim, o trabalho será entregue no final, até ao final do ano de 23 e, portanto, as recomendações serão apresentadas nessa altura. Relativamente ao LARC, o LARC é o Laboratório das Arqueocências, é um laboratório de elevada especialidade e de elevada qualificação técnica no âmbito da Direção-Geral de Património Cultural e o investimento que está previsto para o LARC é de 750 mil euros no PRR. Acompanha, de resto, o esforço de investimento que está a ser feito na requalificação de outros laboratórios, já aqui se falou dos laboratórios de Ed de Figueiredo, mas também o Força Cabem, também outros projetos neste domínio. Só verificar. Bom, tenho a certeza que ficaram perguntas por responder, terei o maior gosto em responder noutra ocasião, não quero aqui não quero aqui maçar, enfim, a questão do, só gostaria de referir ainda que no conjunto, no âmbito do, do, da proposta de revisão do Estatuto do Mecenato, efetivamente, a questão que levantou do Mecenato Internacional e da Diáspora está previsto, está pensado e que, e também que, enfim, um dos senhores deputados levantou a questão, enfim, o Mecenato teve em 21 uma participação de cerca de um milhão e meio de euros, do conjunto, enfim, desde a dele dos museus e monumentos, da Direção Geral do Patrimônio Cultural, da Direção Regional do Norte, do Oparte, do Teatro Nacional Dona Maria, obviamente, o Estatuto deverá abrir a participação e prever uma participação mais abrangente nestes projetos e, sobretudo, com particular em foco na recuperação e na salvaguarda do património. E penso que respondi no essencial, qualquer falha, terei o maior gosto em responder posteriormente. Muito obrigada a todos.